Gente, vamos falar de uma coisa muito séria, sabe que é real isso que eu vou falar. Existe aqui em São Paulo uma rua, que não é o nome da rua, mas popularmente ela é chamada como Rua do Medo. Você tem uma ideia do que acontece nessa rua, né? É assustador, Kátia. Em menos de uma semana, a gente tem imagens de três momentos no mesmo ponto do assalto sendo cometido. Assalto de forma bruta, tá, gente? De jogar a vítima no chão, Kátia, ó. Três moleques, né? Então, mas... Menor de idade, possivelmente. Olha o absurdo que eles fazem, eles espancam todo mundo. Espancam, são violentos, essa rua é na zona sul de São Paulo. Mas essa rua, Kátia, é só um reflexo do que a gente vê, não só em São Paulo, no Brasil inteiro. Você sabe que a gente fez um dado hoje? É o dado oficial, infelizmente, a realidade é muito maior. Mas 1.680 celulares são roubados ou furtados por hora aqui no Brasil. É muito celular. Pensa que isso aqui é de quem só fez B.O. Sim, a maior parte nem faz B.O. Essa galera que é humilhada e jogada no chão não faz B.O. Então, quer dizer, nessa rua do medo, esses três aí tocam o terror. Tocam o terror. Roubam todo mundo, roubam os celulares. Isso. E depois esses celulares, né? E aí esses celulares a gente sabe o que acontece, né? Pra onde vão? A nossa vida é completamente arrancada da gente bancária, dados pessoais, chantagem, golpes. Então, temos dois problemas, quer dizer, mínimo dois problemas. Primeiro porque, se todo mundo sabe, que a rua é conhecida até como rua do medo. Não era mais fácil a polícia colocar alguém ali de prontidão, meio apaisana, escondidinho atrás da noite? Mas vamos ser sinceros, aqui em São Paulo, pelo menos, só no meu bairro ia precisar dos 300 policiais, porque a cada rua lá é a rua do medo, porque tem assalto a qualquer hora do dia da hora. Então, mas é que aqui são três garotos muito novos que espancam todo mundo, além de tudo, né? É absurdo, é bruto, é bruto e a violência de crianças. Agora, esses celulares pra onde vão? O que se faz com esses celulares é o que também preocupa a gente. Sim. O governo federal tem trabalhado de forma firme nisso, Cátia, criando o aplicativo, o sistema, a gente sabe do aplicativo que foi criado, mas muita gente reclamando que precisa de atualizações, né? Bom, eu nem uso e nem vou usar esse aplicativo, porque o do Gov já tá dando problema. Tem questionamentos. Mas, assim, estão tentando trabalhar, tem uma medida que quer coibir esse tipo de roubo, que não é policial na rua, né? É. Tem matéria do Túlio, né, Túlio? Tem tudo a morte. Então, vamos ver, olha lá. Hoje tá tudo na palma da mão. Polícias, agenda, banco, transporte, alimentação, por isso o cuidado é grande. Num ambiente com muito movimento, você fica mais atento? Como é que é? Sim, eu fico mais atento, normalmente eu seguro com as duas mãos, como você tá vendo aqui. Eu nunca fico no meio de gente, assim, eu sempre saio pra poder usar. Mas, às vezes, não tem como evitar. Já foi roubado ou furtado alguma vez? Já, saindo da faculdade, levaram meu celular novinho. Pra minimizar transtornos nesses casos, o Ministério da Justiça negocia com empresas de entrega e de transporte pra que os aplicativos também possam ser bloqueados por meio do celular seguro. Um serviço criado pelo governo pra inibir roubos de smartphones. Funciona assim. O aplicativo comunica às operadoras de telefonia e bancos sobre o roubo, furto ou extravio de um aparelho celular, como se fosse um botão de emergência. Basta acioná-lo por um site ou de um outro celular, pela própria vítima ou por alguém de confiança já cadastrado. A ideia é tornar o celular inútil, inviabilizando o uso pelos criminosos e até a venda. iFood e Uber já assinaram um acordo de intenções com o governo. Empresas estudam como implementar o celular seguro nos sistemas internos. Fontes do Ministério da Justiça afirmam que até o fim do ano, algumas centenas de aparelhos já devem começar a ser testados com a ferramenta. No mês que vem, uma nova versão do aplicativo, com outras funcionalidades, deve ser lançada. Na atualização, o usuário também poderá conferir se o aparelho que comprou foi roubado. O governo federal ainda vai adotar um esquema de investigação inspirado no governo do Piauí, que conseguiu recuperar quase 6 mil celulares em nove meses por rastreamento. Eu tenho várias opiniões sobre isso. Nos dê. Primeira delas, o Piauí é desse tamanho. Sim. Estamos falando do Brasil, isso aqui é um continente. Segundo, se fosse uma política da prefeitura, ok, eu acho que seria válida. Mas do governo, do país, não era mais fácil começar a pensar numa política de segurança? De fazer com que, não importa a idade da pessoa, não importa o que ela roube, que ela seja presa. E que tenha também o direito de, lá dentro da penitenciária, de ser recuperada de fato para voltar para a sociedade. É fácil criar um aplicativo que terceiriza a responsabilidade que é do governo. Exatamente. Eu não estou falando desse governo, gente, estou falando de todos os governos, não importa de quem seja. Responsabilidade é de quem está lá. Então, a gente já tem a vigilância solidária, que somos nós. Vizinhos, né? Vizinhos que se juntam para todo mundo olhar e cuidar da sua região. Ué, a gente está fazendo trabalho de quem? Da polícia. Aí a gente tem um aplicativo que vai bloquear o celular depois que já foi roubado, depois que você já apanhou, tomou na cara, foi assim, socado até não poder mais. Aí eles bloqueiam o celular. Isso adianta o quê? Exatamente o que você está falando, Cátia? Invalida o celular? É o que a gente está sentindo. Ah, gente. Várias medidas de maneira geral em todos os lugares para os problemas posteriores. Mas o básico, o fim do curto, o fim do roubo, a oportunidade, o fim da canalice, isso aí é o inicial, né? Você não tem roubo, eu não preciso nem de aplicativo. Não está na Constituição? E a gente paga, Cátia, por isso. A gente paga, e paga caro. Quanto que se arrecada de imposto no Brasil? Ah, minha filha, é alto. É pouco, não. Para você ver que, na verdade, parece a casa da gente quando a gente está com a corda no pescoço. Que a gente gasta mais do que tem. É o que acontece no país. Mas o país gasta mais do que tem, mas ganha muito dinheiro. Dá para fazer muita coisa que não é feita. Cada hora surge um imposto novo.